E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay deste jogo mais conhecido como Tactic Soldier, mas que eu tô quase chamando de Game of Thrones. Simbora mano, a Katia morreu, nossa irmã, coitada. E nós temos coisas a ver aqui no Warren Report, talvez. Princess Dead at Banicia Falls. Meu Deus do céu. É, a gente acabou não conseguindo salvar ela, né? Infelizmente eu não consegui salvá-la. Bom, é o seguinte galera, a gente vai voltar agora pra Castelo Piroc. E vamos continuar a história aqui e depois vamos recrutar o Azelstan. Infelizmente não conseguimos salvar a Princesa Versalha. Eu não tive forças, a falha foi minha. Perdoe-me. Mas não perdoe os Cavaleiros Negros. Eles abandonaram a Princesa quando perceberam que sua derrota era inevitável. Eu tentei persuadir a nossa causa, mas os Cavaleiros Negros de alguma maneira colocaram uma semente de dúvida e medo nela. Ela tirou sua própria vida. É por ela que vamos lutar. Estamos prontos para marchar, milord. Só dê a ordem. Vamos para cima dos Cavaleiros Negros e dos Cavaleiros Negros com tudo o que tivermos. A batalha final nos espera. Vamos lá! Outo Haim! Caralho, mano. Seguinte galera. A gente não devia ter perdido a nossa irmã, cara. Eu não sabia, galera. Eu estou jogando esse jogo numa blind run mesmo, tá? E nos vídeos passados eu falei um pouco baixo porque eu estava gravando de madrugada. Você... Você mandou bem. Disse o Arquieiros Meruva. Você mandou bem. Eu estou cansado deste teatro. Não diga isso. Você precisa trazer esta guerra ao fim. Acabar com essa guerra. Se isso significa aguentar um teatrinho, é um preço justo. Eu observei minha irmã morrer. Isso foi parte do preço também? Você precisa afastar tais pensamentos da sua mente. Nada de bom virar disso. Certo ou errado, deixa a história ser julgada. Agora você precisa focar na tarefa à frente dele. Caramba, coitado. Caramba, mano. Olha, eu recebi a classe soberano. Sovereign. Será? Espera aí. Oh, Lord. A nova classe do Denny. Vamos trocar, galera. Então nós ganhamos a nova classe. Beleza. O que o Lord faz? Lord. O que eu faço como Lord? Mighty Impact. Sanguínea Salt. Ah, eu preciso usar a espada, mano. Swords and Axes. Tu score automaticamente o que eu... Blá, blá, blá. Tá, beleza. Nossa, mas eu tenho as habilidades de Berserk. Então, por exemplo, o Lord pode usar a porra toda. Aparentemente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos trocar. Não tô nem aí. Vamos trocar. Já pras habilidades de Lord, galera. Vamos pegar First Aid, que é automático, pra curar os amiguinhos. Eu vou tirar o Berserk. Eu vou colocar Pinsert Attack. E vamos arranjar uns machados, galera. Pra gente usar. Vamos vir aqui na loja. Eu vou equipar os bonecos, tá? Daqui a pouco eu volto, beleza? Falou. Aê. Bom, galera. É o seguinte. Eu não tinha muito dinheiro. Então... Eu vou ter que grindar em off depois de novo. Mas é o seguinte. Eu equipei o Denning com um machado bom. Com as melhores armas que tinha. Equipei os magos com as roupas aqui. Eu não coloquei outro cajado porque tava caro. Então eu preferi não gastar. Mas é o seguinte. Vamos descer. Vamos vir pra cidade de... Cidade de... Cidade de... Vamos vir pra Porto. Omish. Que a gente vai salvar o Azeustan mais uma vez. Acredito eu. Aê. A gente vai salvar o nosso amigo pirata mais uma vez. Vencer com um arqueiro. Uma kunoite. Ok. Vamos tirar o Sebastian. Que é o nosso povo. Tirar o Borghete. Vamos tirar... Vamos ver os elementos que tem aqui na batalha. É, o Azeustan tá bem aqui embaixo, galera. Olha isso, mano. Olha onde ele já começa o nosso pirata. Cara, esse cara vai apanhar. Meu Deus do céu. Todo mundo aqui é terra... Ah, são elementos variados. Eu vou levar os mais fortes, tá? Caspar. Você não vem. Vem Aricelle. Sai você. Vamos ver o que a gente pode trazer. Vamos trazer a Jolene. Dois magos. Véio da espada sai. A Valkyria sai. Vamos ver. O Denim é Lorde, tá, galera? Só pra... Vamos tirar esse negócio aqui. Só pra lembrar, o Denim tá como Lorde, que é a classe de suporte. Suporte não, né? É uma classe de guerreiro. O Dragoon não vem. Vamos trazer uma Arqueira junto. A Morgaine. Vamos trazer a Ninja. A Sexy. Vamos trazer a Sistina. Eu poderia trazer o Mirdin. Deixa eu me pensar mais um pouquinho. Acho que é melhor trazer o Dievold, que é o nosso Dark Knight. Nosso Dread Knight. Deixa eu pensar. Não, não vou trazer ele, não. Vamos trazer mais um Ranged. Mais uma classe de longo alcance. Vamos trazer a Sarah, vai. Pronto. Vai ser esse pessoal aqui que vai fazer a luta. Tomara que a gente consiga salvar o Azelstan. Porque ele vai começar no meio da briga ali, galera. É melhor começar falando, velhote. Diga algo que possamos usar. E eu posso fazer com que seu passado desapareça. Você não tem uma oferta melhor do que essa? Uma cidade como essa? Numa cidade como essa, um homem vive do seu passado. Uma dica, garoto. Vai pra casa. Não tem sentido nenhum... Ir me levar. Eu não vou falar. Você tem uma língua afiada pra um velho do mar. Ou talvez você só esteja pirateando. Vamos levar esse aqui conosco. Não vai levar ninguém não, mano. Forças da resistência avistadas. O que? O que eles estão fazendo aqui? A não ser que eles estejam atrás. Do que estamos atrás. Vamos ficar de olho nesse cara aqui. Ih, mano. A gente quer o tesouro, galera. Provavelmente. Provavelmente eles querem um tesouro, né? Esses caras que estão vindo atrás do pirata, né? Vamos lá. Sherry vem pra cá. Ou não é uma boa ideia vir pra cá? Vamos pro telhado, vai. Tomara que a gente consiga proteger o cara, mano. Não quero que ele morra, não. Inspeware. Tamo forte. Meditate. Bacana. Vou ter que vir pra cá pra água. Vamos ter que se aproximar do Azelstando o melhor possível. Putz, eu esqueci de trocar as habilidades da ninja. Não tem problema, não. Eu ia colocar habilidades na ninja e envenenar essas coisas. Não tem problema, não. Aricele tem um seedbowl, que é um arco de cerco. Vou atirar. Pronto. Os arqueiros, eles... São muito bons, mas... Tem uma questão sobre os arqueiros. Eu não gosto muito, galera. Eles demoram a ficar bons no combate. Tem que estar no high ground. Nem sempre ele vai estar bom, o personagem. Vamos vir pra cá com o Donalto. Opa! Meditate do nosso mago. Esse mago é muito bom, tá? O Hoodlum. Se vocês estiverem passando por ele no... No lugar lá da... Da... No templo dos mortos. Recrutem ele, porque ele é bom demais. O que você está fazendo aqui, garoto? Não há recompensa em me salvar? Isso pode ser uma surpresa, mas eu não... Eu não me guio por dinheiro em tudo que eu faço. Boa sorte com isso. Então está me salvando pela morte. Por quê? Eu sei que pelo menos uma pessoa ficaria triste em ver você ir embora. Eu pensei que você tinha... Eu pensei que você fosse um tolo... Eu pensei que você fosse um tolo distante do mundo. Cedo ou tarde... Aqueles que arriscarem seus pescoços por outros... Serão mortos, garoto. Mas faça do jeito que quiser. Beleza. Nossa senhora, ele deu um tiro de revólver. Ele deu um tirão de revólver no ninja, mano. Não pode deixar o Azeustano morrer, galera. Se o Azeustano morrer, já era. Vem aqui pra cima. Posso acertar. Nossa, vai dar um de dano. Um. Aê. Toma, duzentos de dano. Ah, defendi. Canopus é muito bom, cara. Canopinhos. Toma nas costas, otário. Para de atirar no pirata. Eu acho que esse pirata vai morrer, galera. Eu tenho... Eu tenho uma plena... Eu não queria ter, mas eu tenho uma plena convicção de que esse pirata vai apanhar. Toma magia nas costas, otário. Vamos ver. Vamos ver se ele não vai morrer, esse pirata aí. Se não vão virar nele, vão massacrar. Coitado. Muito provável que matem ele. Dá dano aqui. Cara, eu vou dar dano à mulher de cima ali. Tem menos vida, vai morrer antes. Nossa. Ninguém chega nele. Ainda bem. Ainda bem que ninguém consegue chegar nele ainda. Nossa. Nossa senhora. Nossa, mano. Esse cara vai morrer. Eles vão matar o pirata. Cara, o pirata já está na metade da vida, galera. Olha que desgraça, cara. Não chega a vez do meu healer, nunca. Vou curar o pirata. Pronto. Curei um pouquinho ele. Vai chegar a minha vez daqui a pouco. Aê. Vamos vir aqui. E o nível 3. Pronto. Vai ter que ser assim, galera. Não tem muito o que fazer aqui, não. Vou curar essa menina aqui. Pronto. Mantenho a vida dela topada. Putz, o ninja deles estuna agora. Putz, o ninja deles está imune de ataque físico. Beleza. Danim Lord. Danim Lord vem até aqui. Eu perdi um pouquinho meu dano, galera. Trocando de classe, tá? Mas eu estou... Eu estou mais suporte, né? O Danim cura os aliados em volta. Com a habilidade de first aid dele. É isso que a classe de Lord faz, para quem não está ligado. Vamos vir aqui embaixo lutar com esse guerreiro aqui. Com a sexy, com a nossa ninja. Nossa, ninja. Se eu tivesse equipado com veneno ou qualquer outra coisa, eu matava esse cara. Pouquíssimo dano. Vamos vir para cá. Nossa, mas eu vou dar muito dano aqui, mano. Duzentos e quarenta. Duzentos. Eu vou acertar ali atrás, porque eu quero pegar o mago. Junto. Nossa, toma. Vai, mexe. Mexe com quem é forte, carai. Evade. Randy Gale. Dá muito dano. Boa, Meditate. Olha como é bom jogar agressivo com os magos, galera. A gente avança. Tornado. Para onde é que eu vou aqui, mano? Vamos vir aqui para frente com a Aricelle, vai. Vou acertar o mago que está lá atrás, cara. Toma, Lawrence. Por favor, não crita. Ah, resistiu. Boa. Vamos vir aqui. Eu vou tentar finalizar quem já está aqui no chão já. Não vou ficar atirando em quem está lá em cima. Os inimigos todos amontoados num buraco só, mano. Está muito fácil isso aqui. Vamos ver se eu consigo acertar daqui. Consigo. Nossa, mano. Canopus. Vamos atacar esse maluco aqui. Aê, morreu. Ok. Continue batendo nos meus personagens. E deixo o Wazelstam em paz. Vamos vir aqui com a Sherry, que é a nossa maga. E vamos tacar pedra aqui. Uma hora morre todo mundo. Beleza, o cara curou eles. Fogo. Nada, não tem problema. Estamos safe ainda. Vai lá, ninja. Maldita câmera. 255. Morreu. Vamos catar. Vamos pegar dano mágico. Dano físico aqui, vai. Eu vou usar a Sistina para ir para cima dos caras. Se é o que sobrou para fazer. Volvei aqui. Atrás o pessoal apanhou bem mais, né? Olha isso. Vou curar todo mundo. Pronto. Topei a vida de quase todo mundo. Quase topei a vida de todo mundo. Ah, eu não tenho como. Se eu curar aqui, eu vou curar os aliados. Os inimigos também. Vou me curar. A Beast Tamer dos caras, mano. Safada. Vamos lá. Posso finalizar alguém aqui? Vamos a Mighty Impact. Eu acho que eu consigo finalizar. Você, minha... Consigo. Morreu. Mighty Impact dá 100% de crítico. É muito roubado. Meditate. Vamos correr para cá para a gente não morrer. Chuva de Meteoros. Matamos um inimigo. Tem que ser assim, mano. Boa, Azeustan. Matou mais um. Acho que eu vou dedicar esse episódio para recrutar o Azeustan, galera. Parece ser a melhor opção. Vamos a... Vamos a Leapin Monkey com a Ninja. O que que Leapin Monkey faz, galera? Leapin Monkey permite que a gente suba em telhados. Vambora. Suba em lugar. E a gente vai direto na Healer dele. No próximo turno. Diolini... 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 Diolini está meio presa aqui, né? Não tem muito para onde ir, não. Paralisia... Setenta... Noventa... Pressure Wind... Eu não sei o que fazer aqui. Eu vou jogar... Cara, eu vou ter que andar para cá. Não tem muito o que fazer aqui, não. Com a Diolini. Vamos atacar lá atrás para a gente acertar o cara da frente? Pronto. A gente acertou ele aqui. A gente pode mirar em todo mundo que está... Vamos mirar no... O Sword Master lá atrás? Pronto. Deixamos ele lentão. Vem para cá. Arqueira. Vem para cá. Cadê a habilidade de fogo? Putz, isso aqui vai dar merda se eu fizer. Rapaz, acho que eu vou parar. Acho que eu consigo acertar esse cara lá atrás. Consigo. Próximo turno esse cara está morto. Putz, eu podia ter gritado, né? Que besteira. Vamos voltar aqui. Chariote, tarô, Sarah. Não, espera. É a Sarah mesmo. Vem para cá. Double shot ou tremendo? Tremendo shot. Vamos lá. Se ele não morrer, ele vai ficar na merda. 300 vai ficar na merda. Beleza, foi bom, foi bom. Ah, eu acerto ele. Morreu. Arqueiros roubados. Roubados? Vamos vir aqui dar a volta para ajudar quem estiver aqui no corredor. Vamos impedir essa mulher de passar. Mantis Strike ou Mistral? Vamos usar Mantis Strike. Acho que ele dá dois, né? É, ele dá dois ataques. Nossa, tadinha da ninja. Que droga essa rampa Art Shadow, hein? E ó, pior habilidade do inimigo. Dá para petrificar o ninja? Vamos petrificar ele. Pronto, petrificamos o ninja. Já não vamos ter problema com o ninja mais. Ele já não vai atacar. Cacete, hein? O mago é forte, cara. Nessa altura do campeonato, os magos estão muito fortes. Pronto. Cura o bastante aqui. Dá uma recuada para cá. Para também não ficar apanhando igual um idiota. Avança aqui. Cura de novo. Pronto. Raio! Nossa, morreu. Vai morrer. Vai, Azelstan. Dá um tiro nela. Ele matou com Vile Wound. Eu ia matar essa mulher com a ninja. Nem vou precisar mais. Vou atacar esse maluco aqui. Boa, Meditate. A gente tem que dar dano single target aqui, mano. Toma. Morreu. Pronto. Acabamos com a maior ameaça, que era esse cara aqui. Vamos, minha ninja. Vamos atacar o mago deles, para não deixar o mago deles... Atacar magia. Pronto. Silenciado. Agora a gente tem que acabar com os inimigos daqui, né? Mas, peraí. Vamos lá. Aricele. Pronto. Deixou na merda. Agora o Danny vem aqui. Bate na... Na Beast Tamered. Putz, ela é fogo. Tá. Vamos bater na... Na Hydra. Vamos lá. Mighty Impact. 500. Tá forte o Danny. Mesmo ele... Mesmo ele... Tando com a arma... É... Ocupada e machado... Não sendo a arma principal dele, tá... Tá bem forte. Os inimigos têm um vício em focar maguinhos. Vou vir aqui. Ah, esse cara não morreu, né? Agora vai. Vamos atirar nessa mulher aqui. Nossa, mas dá pouco dano, hein? Caramba, que droga. Vamos dar uma weight shot nela. Pronto. Ficou lenta. Pesada. Eu vou atacar o... Deixa eu pensar aqui, mano. Sinceramente. Eu vou atacar o range de... Toma. Otário. Vamos dar double shot. E dar dois tiros nele. Vai, não pega? Peraí. Tô longe. Acho que daqui pega. Dois tiros. Aê. Não é ruim, não. Rufou o dragãozinho dela. Bateu no Danny. Coitados. Tentando matar o Danny. Não conseguem. Vou curar o Danny. Podia ter curado a minha ninja, mas não vai dar. Ah. Ah. Só passa aqui. Bate normal. Tadinha da Cistina. Ficou aqui um tempão, não fez nada. Ah. Ah. Vamos lá. Tornadinho. Pronto. Agora falta finalizar o cara petrificado e a Hydra, né? Ah. Tem uma mulher ali no canto ainda. Eu tinha esquecido dela. Vamos tacar magia na desgraçada. 59 só. Caramba, não dá dano Nossa senhora, minha ninja É sério que a Hydra criou 700? Porra, a Hydra deu mais dano do que o personagem Roda daria Um dragão, por exemplo Nossa senhora, a pedra dela dá 112 de dano Cara, a gente tem que matar os personagens que estão aqui Não dá pra ignorar, vou atirar no ninja Enquanto ele tá petrificado Nossa, essa mulher Ela conseguiu andar e bater o cara ainda Pensei que ela fosse ficar presa ali pra sempre Mas ela conseguiu ainda Foda, mano Vamos lá Tremendo o shot Eu vou dar pouco dano, não adianta 106 de crítico Nossa, o first aid do Danny cura bastante Eu pensei que fosse fraco Beleza Quinhentão Quinhentão em quinhentão O Danny dá um dano bom Tá morrendo a mulher Ice Prison vai morrer Deixa eu ver aqui Hum, vou curar o Donalto Vai Dá pra matar essa desgraçada? Não dá Caraca, mano Que merda Dá pra restar a ninja daqui de cima Não dá pra restar a ninja daqui de cima, não Tá, eu resto ela no próximo turno, então Vou matar o ninja Pronto, matamos o ninja Mage Knight Nossa, uma marca nova Mage Knight Sabia que existia essa classe Toma Nossa senhora, Hydra Tudo que ela dá é crítico Dá pra acertar aquela mulher Morreu Boa, Jolene A Jolene não era muito boa Quando eu transformei ela em Jolene No começo Mas depois ela ficou muito forte Quando eu fui catando cartinhas de Cartinhas de inteligência E outras coisas Ela foi ficando bem poderosa Mata essa Hydra agora Acabou Adeus, Hydra Ae, mano Conseguimos Tudo bem, Capitão Azelstan Eu estou vivo E não quer dizer Eu com certeza não te devo nada E não me chame de Capitão Caralho, mano Ingrato Capitão Ingrato da porra Beleza Vai ser ingrato assim com a gente Pra sempre Ok, tamo vivo Quanto dinheiro eu tô? Deixa eu ver Ah, não dá Tem cinemática Valeu pela ajuda lá atrás Mas não pense Que isso te deixa mais próximo Do Pirate's Graveyard É melhor voltar pros seus amigos, garoto O mar é perigoso essa noite Caramba, mano Você, vai embora Antes que a tempestade comece Vai pra casa Ou qualquer coisa Ou qualquer Que você Que você chame A menina Tadinha da menina O cara tá oprimindo ela Vai pra casa Ou o que quer que seja Que você chame Isso que você tem Tadinha da menininha Caralho 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 Isso vai Isso vai Isso vai Isso vai mostrar pra ele Não cruzar o caminho Dos Bakran Caralho Mataram a menininha Velho Filho Filho da puta Espertinha É espertinha Não é Não se preocupe A dor não vai durar muito Não fique com medo Você vai ver Você vai ver sua mamãe Logo logo Morreu a menininha Caralho Eles dizem que a história Tende a se repetir Essa já é a segunda menininha Que eu perco Numa guerra Embora as coisas São diferentes Em terra Você tem uma explicação Pra isso garoto Você sabe Que matou Essa menininha Ela não poderia Nem sequer falar Mesmo que tivesse Visto algo Porque ela teve Que morrer Vidas Rancadas Sem razão Alguma Esse é o mundo Que vivemos Você sabe Disso Você sabe Disso Muito bem Tudo que eu sei Tudo que eu sei É roubar E matar Eu 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 Choraria Por essa menina Se eu não tivesse Se eu não Sentisse culpa De mim mesmo Não me chame disso Então você decide Quem você é Ou você vai ficar Aqui esperando Outra flecha Nas suas costas Quanto eu Eu vou fazer O que for preciso Pra que isso Não aconteça De novo Caraca Mano Coitada Da menininha Velho Vamos ver os inimigos Rapidão Só lagartão Galera Lagartão 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 Quais elementos Aqui Gelo E água Ok Morgaine Sai Entra A nossa Querida Valkyria Eu vou deixar Só um range De galera Acho que eu vou Deixa o Robirin Que ele é muito forte Vou tirar o Cornel Vou colocar um mago Pronto Na real não Vou colocar Um mago De trevas Que é É muito melhor Beleza Vamos assim mesmo Canopus vai na frente Vocês dois Vocês dois aqui GG Vambora Vamos pra frente Vamos pra frente Que a gente Que a gente Tá Bufado Denim Vem pra cá Pra peitar Os lagartos Aricele Não Ah no cara Errado Mano Deixa pra lá Não tem problema Não Não tem problema Acertar Esse cara Vamos correr Pra frente Com os personagens Pra ficar mais próximo Do Robirin Deixa eu pensar Boa Canopus é forte Contra a terra A Valkyrie Ativou em Steelfire Beleza Porra A Valkyrie É muito forte Vamos vir aqui Vai bater em mim? Nossa Caralho Vamos matar esse berserker De uma vez Eu já vou matar Esse berserker De uma vez Cara Não tenho pena Não Cara Não é possível Não ativa nada É só passar Boa Danny Às vezes eu me esqueço Que o Danny É forte Pra cacete Ah Mais um berserker Mais um berserker Batei nesse berserker Aqui mano O cara tem que morrer Esse cara Tem que morrer 300 Vai ficar na merda Que tamanho Vamos pegar esse buff De crítico É nosso Toma Toma Ele se protege De Ele se protege De ataque físico Mas ele toma magia Mas ele toma magia normal Caramba mano Será que grita Nossa O cara O cara não morre O cara ficou na merda Com a porrada que eu dei Vamos tirar isso dele aqui Ah Ele deu parry Beleza Não consegui tirar dele A parada Porque ele deu parry Um Do Ah Quatro Deix Pronto, o falso strike vai deixar ele bem cagado ali Ele não vai acertar mais nada Minha valquíriazinha Vamos rushar com a valquíria, galera Vamos acertar os dois inimigos aqui com ela Nossa, cara Cara, eu tinha me esquecido que essa valquíria era forte Eu não me lembrava que eu tinha um personagem assim Pronto, Dark Rage Porra, um de dano tá de sacanagem comigo, né? O bicho não apanha, cara Porra Vou bater nele, vai Bate nesse aqui Tem o resist Toma! Tome! E que isso não se repita Cara, eu vou correr desse lagarto aqui, galera Ele quer me matar, galera Tem um homem lagarto Correndo atrás de mim Um homem lagarto Que não tem alma E nem coração Nossa, cada porra Que a gente toma, cara Vamos ver Vamos acertar aquele idiota ali Que tá lá atrás Morreu Não precisa de muito boneco Pra fazer uma coisa boa nesse jogo, cara Basta ter os bonecos Com o elemento correto Nossa senhora, mano Cismou em bater na menina, cara Vou dar dano aqui, cara Pronto Dá em Feeble neles, eles ficam mais fracos Aí eu subo aqui Pronto, 500 nos dois E então? Pronto, tá na merda Vou me curar Não sou trouxa Cartinha de agilidade, né? Vamos pegar Pera, eu podia ter batido, não é? Nossa, como eu sou idiota Pera aí Vamos voltar o chariote tarot aqui Ah, tu pego a carta depois Toma Agora Só finalizar aqui, mano Toma Toma Aí sim, mano Essa batalha Essa batalha tá mais fácil Que a anterior Anterior Antes strike Vai tomar dois Pronto Cara, você não morre não, irmão Vai tomar bola de fogo Caraca Vamos pegar o loot Talvez não seja nada útil Mas vamos pegar Nossa, só tem item ruim aqui nesse lugar, mano Espero que a recompensa seja boa É tomar Porra, tu ficou com vida Quanto de vida ele ficou? Quatro Engraçado Vai tomar Rain and Blows Filho da mãe, cara O cara se recusou a morrer, galera Adeus Adeus Adeus, Canopus Canopinhos Amigo do Canopus Primo do Canopus Irmão do Canopus Parente do Canopus Aê, vamos descer, galera Crystal Halls Descer com o Makonoichi Ouinja na batalha Deixa eu ver aqui Ah, já dá pra colocar mais aliados aqui Nossa senhora Ah 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 O Azeustan Beleza É tudo água Cara, o Azeustan tá aqui Que legal Bora Ah Daí o Cornel Tira os negócios de matar bicho Coloca mais HP Coloca Pinser Attack Pronto E coloca Um mago elétrico Seria uma boa ideia E uma ninja, né? Tem que ter a ninja Vamos lá, sexy Vamos trocar as armas Os negócios aqui dela O ninjutsu dela Vai ser de Choque Pronto Choque E GG, mano Não, peraí Tira a habilidade de andar sobre a água Que vai ser inútil Vamos colocar aqui Acho que o Shadow Pind É melhor, né? Prende um alvo no chão Beleza Vamos embora, galera O Azeustan vai ajudar a gente aqui O Azeustan vai ajudar a gente aqui Azeustan Você veio para as profundezas do cemitério Não foi? É melhor limpar o caminho primeiro Caralho, mano O Azeustan está com a gente, galera Vamos rushar, galera Avengers Assemble Acerte Vamos rushar Vamos vir aqui Por que você veio? Chega de conversa, garoto Temos um peixe maior para fritar Você odeia a guerra? Então por isso que abandonou seu navio? Jogou fora sua espada? O que fez mudar de ideia? Eu Depois eu te falo Mantenha os olhos do inimigo Não deixe seu olhar vazio Não deixe seu olhar vagar por aí E sua vida será curta Ou sua vida será curta GG, mano Caralho, mano O Azeustan focadão na batalha E o Denny perguntando merda Vamos rushar devagar Não vamos rushar muito Muito louco, não Vem com noite Vamos lá, ninja Ninja do sexo Não chega lá O tiro Uh, não Caramba, mano Vamos embora Esses canopos Essa raça de voadores Esses canopos é bom, né, galera? Eu não falo certo o nome nunca, né? Peço perdão Essa raça de voadores Eu nunca vi necessidade de ter mais do que o canopos Tipo Pra mim o canopos é mais do que o suficiente Pra gente ter Precisa de outro, tá ligado? Talvez, não sei se é porque eu gosto muito do personagem Eu acho ele legal Vamos pegar o crítico aqui O negócio é rushar sem medo, galera Com esses personagens tipo o roberim E o canopos E... Cavaleiros Você meio que rusha sem medo Porque... Qualquer coisa que vier é bônus Revidar porrada Essas coisas Tudo é bônus First aid Vamos pegar o crítico aqui Vamos rushar aqui com... Com o cu na mão aqui Pra não se ferrar Cara, eu não tenho o que fazer aqui, não Vamos voltar pra cá Com o nosso... A Buna A Buna Matata Beleza Stambringer Vamos pegar o crítico aqui GG, mano Eu vou usar a ninja pra bater no máximo de inimigos possíveis E fazê-los tomar stun, galera Ao invés de usar a ninja Pra executar um inimigo Eu vou tentar aplicar stun em todo mundo Ó, os caras ganham em Spellstrike Mas eles não ganham a droga do... Do Meditate Pra gente poder dar dano Fico com muita raiva disso Beleza Meu Deus Quanta porrada, cara Nunca tomei tanta porrada assim na minha vida Vamos subir aqui com o Canopus Batendo o Maguinho Batendo o Bichinho Vamos curar todo mundo Pegar buff de crítico Ah, acho que eu vou me curar aqui, cara Se eu bater Eu não vou dar dano Então eu vou usar um Mending Salve Pronto Tô topadinho Até meus magos poderem bater Porque os inúteis não trocam Não tem habilidade de dano Só fica ali O meu Mago é um Vegetal Ah lá Não ativa habilidade de dano nenhuma Vou petrificar esse bicho aqui MP Ah Vou vir aqui Eu vou petrificar o máximo de bicho que eu consegui, mano Pronto Petrifica também Ok Ok, vamos lá Cadobard não funciona, mano 0% Vamos bater nesse bicho aqui Ativamos o Stun nele Não tem pra onde ir Que droga, hein, Ninja Vai ficar preso ali Nossa Vai O Robirin não pode morrer, galera Cara Cara Essa batalha tá foda, galera Tá muito foda Essa batalha aqui Bate aqui Bate no bichinho Bate na Ninja, cara Bate na Ninja, vai Droga Subiu Ah, tomou Stun Meu Deus Cara É um infarto toda hora Que os caras apanham, mano Pronto, recupera aqui Desce aqui Próximo turno você bate em alguém Puro Mago Que ele é emplacado Contemplem o Mago Dos seus poderes Ah, seguinte Vou bater no Lagarto Correu, beleza Cara Vou correr desse bicho aqui Olha o medo de apanhar, mano O medo de apanhar é muito grande Ahn Vou vir pra cá Cacete, cara Não tenho como atirar nada nele E combater nele Rapaz Pra onde é que eu vou? Ahn Vamos vir pra cá, mano Fugir do bicho ali Tem muito o que fazer, não Ah, isso aqui tem magia Mas o idiota não usa, né Não usa o meditante Aí fica foda Foda, meu amigo Vamos usar Leap and Monkey Olha que habilidade maneira, galera Agora o nosso ninja Pode atravessar tudo quanto é lugar Eu só não acredito nisso, cara Eu não acredito que eu não consigo Olha Ah, mano Tá de sacanagem, cara Pô Subir aqui no Não chega a lugar nenhum Meu Que arqueira ruim Tá, vamos vir pra cá Matar aquele bicho ali Pronto Morreu com Flameshot Não gostei de ter gastado Flameshot, não Morreu com Flameshot Beleza Os inimigos, eles estão Estão recuando aos pouquinhos, né Vamos vir aqui Pronto Pronto, matamos um aqui O Apango Wings Mantis Pronto Morreu Aí sim, galera Aí sim, meu caro Canopros Vamos vir pra cá Bom, o Preamp É a habilidade que faz ele prever o ataque Não é? Então vamos pra cá Se esse cara me atacar Ele vai apanhar Eu vou perder metade da vida Próximo turno Se esse cara me bater Ele morre Hum, quinhentão Toma, Chamberlain Chamberlain foi fazer acordo com os caras na segunda guerra Meu Deus do céu Eu vou me curar Eu vou me curar Serem Então, eu vou teância Bece Hmm Uh Mata logo aqui Não tem porque deixar esse cara vir Tá funcionando, galera Os caras petrificados não estão sendo problemas pra gente Eu não posso usar outro Petrified Burst Porque eu vou me prejudicar Vamos envenenar Pronto, envenenamos os dois aqui Se eles voarem pra longe, eles vão perder vida Nossa, não dá dano o lagartinho, mano O petrificado não perde vida Vamos vir pra cá pra gente poder Matar os inimigos aqui Primeiro eu vou atirar nesse cara Nossa, não dá dano, cara Olha isso Pronto, tiramos o resiste dele Nossa Quase matou minha healer Não Deixa o Robirinho em paz Ele nunca fez Ele nunca fez nada de errado Vamos vir aqui Vou pegar uma carta de força Strength Bate em você Pronto Já deixa a armadura dele arrombada 140 Eu vou descer aqui Vou matar esse maluco Tá de sacanagem, né Tá, vai pegar nele Vai pegar nele Pronto Peguei a carta que eu queria A cartinha de dano E bati no desgraçado Aê, meditante Depois de, sei lá 30 minutos de batalha Obrigado Globo Por proporcionar isso Que deveria ter acontecido A meia hora Toma Olha a diferença que faz o mago 400 de dano na boca Sem Tem Sem defesa Não tem nem como Não tem nem como comparar, mano O mago Quando ele não ativa os buffs Ele é inútil E a minha personagem Ficou presa aqui embaixo Vou me curar de novo Os caras adoram bater no Robirinho Entendeu? Tinha o que fazer mais O Robirinho Coitado Ele chega no meio do combate O Robirinho Falando Hello there Aí todo mundo Vira nele Acho que eu vou bater nos bichinhos aqui em cima No bichinho aqui Toma Toma Aham Vou acertar os três, mano Não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Não tem problema não Vamos lá Cara Vamos matar aquele Vamos matar aquele Canopus ali Tomou o Canopus 208 Vou matar esse carinha Correu Rapaz A gente tá numa vantagem aqui Mesmo a gente perdendo o Robirinho Kenobi Pô, a carta de inteligência é importante Vamos pegar Olha isso A gente tá preso Droga Tô preso aqui nesse buraco aqui, mano Vamos segurar Vamos segurar Ah, vou acertar esse lagartão Vambora Esperar MP Bater aqui atrás Shadow pin Acho que Deixa eu ver Shadow pin é melhor Vou prender ele Pronto Ficou parado no tempo Esse aqui vai defender Obviamente Próximo turno Ele é meu Obrigado Pronto Ele é meu Heim Acertar Ele é meu Ele é meu shear Ó Com Ele é para Nossa, não morreu, cara Sacanagem, o cara tá vivo lá Não, vou me acertar Ah, não tem problema não Matei ele Vamos vir pra cima desse bicho Vai tomar, bicho Nossa, veio bater no padre Lagarto ateu Valeu, valeu Não é Não tem problema Não, não tem problema Não tem problema Seja bem Não tem problema Seja bem Não tem problema o e aí o e aí a pegar o luxo a gente tem que ver Mata lá em cima Vai, Azelstan, atira Ae, galera, conseguimos Acho que ele entra no grupo agora, né? Eu sei o que eu devo fazer agora, finalmente Um pirata não é nada menos do que um criminoso Fora da lei que rouba dinheiro e vida Quem anda na terra pode ter suas preciosas leis Mas o mar é livre Sob suas ondas Todos são uma pessoa Se você me perguntar Quem são os desgraçados? Rony, Balbatos, Brunch Todos eles Sim, eu sou um pirata Eu não conheço outra vida Mas tem coisas que você pode ver do ninho do corvo Que não dá pra ver pelo chão Pode ser que eu veja alguma injustiça em terra Que você não consiga ver Pode ser que eu consiga salvar alguma coisa Que você não sabia que precisava ser salvo Ele vai se juntar a nós Garoto, me leve com você Eu posso ajudar Fazer o certo nessa terra E escrever novas leis Você disse que queria acabar com a guerra Essa será a minha última Se essa é sua decisão Você pode ter pego a estrada mais longa Acender através de sangue Mas eu já estou nisso há muito tempo Nós não somos tão diferentes se pensar nisso Você levanta a bandeira da justiça Com mãos sujas de sangue, garoto Mas eu não preciso que os jovens andem na minha sombra O mar é bom O mar é livre Mas a fertilidade está nos campos É onde fica a boa vida, não é? Mais do que suficiente Vamos acabar com a guerra juntos Boa escolha Aí sim, mano Azeustan Azeustan se juntou a pare, cacete Ele tem uma damasco sword Uma pistolinha Caralho, ele usa fuzil Ele é da classe Bucaneer Bucaneer é pirata, né? Cacete, mano Bom Agora o tesouro final vai estar no final, né? Da dungeon Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que eu posso equipar no Azeustan Nosso pirata Ele não usa magias Vamos equipar negócio de ressurrecte aqui nele Vamos equipar cura Pronto Botar umas curinhas nele aqui Evade é muito importante HP talvez Speedstar é importante Vamos pegar Speedstar E um anel Warrior's Ring Acho que Warrior's Ring vai ser muito útil Não tem nenhuma outra espada melhor do que essa espada que ele tá usando Vamos assim mesmo, galera Caramba, mano Recrutamos o temido pirata Vamos lá Sai a ninja Sai você Sai você E vem o pirata Pronto Deixa eu ver quem vai estar na luta Rapidinho Pra eu ter certeza Esqueletos e feras E alguns bichos aqui Ah, eu vou tirar o Canopus Então eu vou colocar de volta o Cornel Dá mais dano em cera, Cornel GG, mano Ha ha Recrutamos o pirata Azelstam, mano Simbora Vanquish the enemy Robirinho Vem pra cá Aqui não tem música Eu sempre fico na dúvida Acho que aqui A musiquinha é muito baixinha Não, não, não Vamos todo mundo num lugar só, né? Vamos terminar todo mundo Antes que esses bichos Comecem a levantar ali Caralho, eu não acerto Nada Tá, vamos pra cima de qualquer jeito Eu não tenho o que fazer, não Beast Bane Vamos lá, meu caro Opa Nossa, a gente já vai atacar de novo Esse Speed Star é bom demais, mano Esse buff Beleza Vamos subir aqui Quem será que apanha mais? Esse bicho não vai apanhar pra magia Esses dois vão tomar bastante dano Vamos vir aqui Eu acho que é bom focar em single target, cara Quando o inimigo tem pouca vida Ou já apanhou A gente mata ele no turno seguinte Toma, maluco Precisou cercar ele com três, cara O cara não tem Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Cara, eu vou dar um tirão nesse maluco, mano. Não, vou bater nele normal. O inimigo nem bateu. Ele só correu da gente. Vamos lá. Não vai apanhar, vai apanhar. Pronto, acabou. Acabou o problema com esses bichos aqui. Não vai apanhar. Hum... Cara, não vou pular na água não, mano. Vamos vir aqui pra cima. Vamos. Toma. Caralho, mano. Como é que eu passo pra lá? Vamos vir pra cá. Talvez a gente tenha conseguido usar uma habilidade aqui. Mirage Strike. Rapid Blast. Atonement? O que que isso faz? Silencia? Ah, não funcionou não. E o bicho era mago, né? O Atonement não silenciou ele? Mesmo ele sendo mago? Puro maluco ali. O exorcismo não vai funcionar. Tá muito longe. Vila da puta, velho. Vila da puta, velho. Como é que mata um bicho desse? Caralho, não gritou. Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Finaliza. Roblin vem pra cá. Veio que não tem pra onde ir aqui, mano. Vou pra onde aqui. Tá, vamos bufar o ataque de todo mundo aqui. E vamos pra cima dos bichos ali. Não tem o que fazer, não. Vamos lá. Olha essa merda, cara. Meu mouse tá zoado. Aí, vamos lá. Cara, eu não posso jogar o Rai em mim, cara. Ai, jogo troll. Ah, mano. Vou ter que jogar. Foda-se. Eu acerto os aliados, mas mato os dois bichos. Essa é ela. Pronto, estamos vivos. Precisei fazê-lo, galera. E aí Não. Ah, vai te fuder Te deu parry Ah, droga de caveirinha, mano Pronto, finaliza logo a desgraçada Como assim, cara? Cara Vamos subir aqui com o Danny Não dá pra ficar ali na água, não Dona em área Mata os três Caramba, mano Ainda bem que a gente trouxe o Dragun Ae, só mais uma lutinha, galera Ou duas, talvez Vamos dar uma olhada nos inimigos Hum, é a última, galera Tem uns inimigos aqui, bem fortões aqui Os esqueletos Vamos dar uma olhada aqui Tem uns bruxos aqui, mano Graça Tá, vamos lá Quem a gente traz aqui, mano? Tô numa séria dúvida mortal agora Vamos trazer nosso parça Canopus Vamos trazer a A Jolene Cornel Tem dois golems ali, né Golems, Bane Pra poder trocar aqui Acho que a Jolene é muito melhor, né O vento é muito melhor Talvez eu tire o Robrin Vamos tirar o Robrin Vamos colocar um Cavaleiro Vamos colocar o Dievold Vambora, galera Ah, real O que que a Cornelia tá aqui? Era pra Irmando Era pra Olivia tá aqui Era pra eu tá com a Olivia Não a Cornelia Vambora Ripples of Grief É aqui que vai tá o tesouro Acredito Tá diferente esse mapa aqui, galera Pra frente Meu Deus, não ativa um Meditation, cara Um Meditationzinho Deus, a Terra Rapaz, eu esqueci de trocar as habilidades do meu... Do meu Dragun Mas não tem problema não Vai ficar do jeito que tá Não, eles não têm nenhum É aqui que ia Beleza, a gente consegue que tancar o golem. Meditate, aí, finalmente, galera. Nossa, pedrada, aí. Esses necromantes do outro lado são perigosos. E aí 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 Estamos safe ainda, mano. Se os inimigos não conseguirem passar pela gente, a gente tá safe. Acho que não precisa curar ninguém aqui, mano. Droga, não tenho como fazer o que eu quero, não. Bate nas portas do bicho. E aí E aí E aí E aí E aí Ah... e vamos finalizar os três aqui nossa ele me deu frightening tá de sacanagem né Ah mano você tá de sacanagem comigo ele deu frightening cara babaca tá bom vamos pegar ali o crítico e ele ele tem rampart aura mas que desgraçado cara eu acho que eu consigo matar matar a bruxa que tá ali E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Caramba, não mata o bicho, cara Eu vou curar o desgraçado do Abuna aqui Pronto, quase topamos a vida do cara Seguinte Vamos lá, Canopus Não, peraí, Canopus, vem pra cá, vai Vem pra cá pra gente finalizar o... O mago dos caras Flaming Shot Vamos dar flame no Leopoldo ali Tomou charme o esqueleto Conseguimos dar charme no cara Beleza, Mother's Blessing Curou os dois Caramba, não é isso? Caramba, cara Chega Chega de matar meus amigos Tá, vamos lá Ehm... Ehm... vamos atacar esse bicho aqui mano meu deus do céu 98 beleza vamos lá pronto morreu chega de rampart aura por hoje não bate no donalto não o cacete mano eu acho que esse esqueleto aqui vai matar não vai matar não vamos proteger o donalto aqui e a gente pode impedir o esqueleto de entrar dentro da área também com a nossa personagem ali vamos tentar matar esse golem aqui mano bicho tá poderoso correu e aí fora cara bicho forte da porra Oi E aí o mais de steel marco eu nem sei o que que é isso cara já até umas duas marcas que eu não sei para que que são vamos fazer o seguinte aqui tá de sacanagem esse clone então não dá dano aqui não acho que aqui ele dá dano um shire senbonzakura kageyoshi ó é o kutiki biakuya eu vou bater nesse fantasminha aqui mano e não não ter o silence para atacar o fantasminha ele me deu uma livrada vai estudar beleza e lembrando galera é só a gente e derrotar todo mundo a gente não tem que ficar exorcizando ninguém pronto tira esse esqueletinho daqui acabou chega pra cá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah Ah Hum Não tem porque curar o Dany O certo seria estar ataquando Mas vamos curar vai Morreu Nossa O Charme saiu do esqueleto Droga Toma Silence Acabou Morre Pronto Matamos o Leopoldo com o maguinho Necromante Vamos lá peso pesado Vai tomar Tá preso Tá dano em área Aqui que eu marco um ou dois Resorcismo aqui Que bicho demorado mano Pra morrer O bicho fica se buffando e não morre nunca Pera não precisa vir tão longe pra exorcizar né? Dá pra exorcizar daqui Ó Chega Chega Não vai mais em morto vivo encher o saco Tirão mano Vai tomar um tirão irmão Hum Rapid Blast Não Mirage é melhor vai Ele fica com feio Feio Como é que é o nome? Feio Strike Que ele erra os ataques Pulse Strike Pulse Strike Vou dar um porradão nele Infelizmente a gente não mata esse bicho Porque a gente tá com Frightening O personagem tá com medo Morreu É isso galera Vamos derrotar o último inimigo aqui Provavelmente vai acabar A gente vai pegar nosso tesouro Na real vamos pegar esse tesouro aqui Olha uma Fawkes mano Ainda bem que eu peguei Se eu terminar sem pegar o tesouro Talvez nunca conseguisse pegar essa Fawkes Ou a Hoodlum Parece que o jogo sabe que a luta tá pra acabar né Aí pra... Pra me deixar puto Ele ativa todas as habilidades no final Ae Congratulations Será que essa é a última luta Ou vai ter mais uma? Porque essa batalha tava diferente da última vez que eu estive aqui Vai ter mais uma mano Provavelmente Ah não! Acabou! Eu não acredito que dá pra descer mais ainda O fluxo da maré mudou desde a última vez que eu estive aqui Mas não deve ser um problema Ih mano não acabou ainda não Então o que vai ser garoto? Vamos pra frente? Não vai ser fácil Se você viu coisas feias até aqui vai ser pior Eu duvido que você vai encontrar aquele tesouro de pirata Para e pense no que você está tentando conseguir aqui Pense bem Cara eu vou continuar Que bom galera É aquilo mano Eu vou encerrar por aqui mano Eu não vou fazer maior do que isso não beleza? A gente pega o tesouro no próximo vídeo beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau!